Boa tarde, gente. Olha, ontem eu mostrei o vídeo pra vocês, meus amigos, aconteceu, certo? Olha o que aconteceu. Ele caiu no chão. Olha lá a situação que tá, que nervoso que eu tô, caiu aqui na mesa tudo. Ai, mas daqui a pouco eu limpo. Vamos lá. Ali onde que eu tiro foto, hoje foi um dia nublado. Então, eu tenho essa luminária aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó, uma luminária. E aí, o que que eu faço, ó? Sem a luz, pra tirar foto. Ó, quando eu pego a luz e coloco aqui atrás de mim pra tirar foto. Aí, eu deixo a luz mais ou menos nessa, ó. Ó, aí eu coloco a luz assim e fico segurando mesmo, ó. Aqui é a minha mão, eu fico segurando a luz assim e vou acertando a luz onde que eu quero tirar foto. Ó, sem a luz, posiciono o celular e aí fica desse jeito. Quando eu pego a luz e coloco aqui atrás do celular, ó, aí ela fica assim. E aí, onde que eu vou tirando foto com ela? Usando essa luminária aqui. Ah, e é isso. Estou aqui na minha bagunça. E organizando as crianças que estão brincando ali na outra varanda, porque agora tá chovendo. Uma bagunça, tomando bagunça, bagunça, bagunça. Agora eu já parei, refiz algumas partes do pica-pau, refiz a outra cabeça, porque se eu não for usar aquela cabeça ali que eu fiz, eu tenho outra. E aí, eu tô aqui, tá bom? Agora eu vou desorganizar tudo e eu queria mesmo só mostrar essa velhinha aqui pra vocês. Aí ficou assim, eu sombriei, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque, deixa eu ver se ali, ali. Mas não tá só, eu colei a base. Hoje tá chovendo. Ó. Fica mais claro. Ó, ficou assim ela. Gente, eu amei essa velhinha. Amei, amei, amei. Tchau.